Bom dia a todos pessoal do canal Pessoal Tô fazendo um vídeo aí do baiano velho Esse galo já tem 6 anos Tá comigo desde 2017 É um galo que tem 3 apresentações Não é costeiro É um galo vigiador Que sempre procura a cabeça É um galo de 3,5 kg No momento não tá fazendo nada Tá aposentado Já foi cruzado Ele é um galo Como é que eu posso dizer Se for dizer o nome correto Geneticamente se chama heterozigoto Que é um galo que tira toda plumagem Esse cara aí tira branco Tira carijó Tira borrado Tira caboclo Tira cinza Aliás ele é cinza É um galo cinza Com o pescoço um pouco carijó As costas também um pouco carijó Calda branca Asa branca Ele não é um carijó É um galo Eu vou até tirar ele daqui Soltei ele ali Soltei ele aqui Pra vocês Verem Ele caminhando Soltei ele um pouquinho aqui Eu acabei de passar a aguinha nele Pra ele Ficar mais refrescado Tá praticamente aqui Perto do meio dia E eu dei uma olhadinha nele E vou dar uma olhadinha nos outros Então tá aí o baiano Velho É um galo que eu comprei do Pedro De Santa Cruz do Capo Baribe Manda um abraço pra o Pedro E pra toda rapaziada Todos os galistas de lá Carlão Cutico E todos os demais Que faz parte lá do galismo De Santa Cruz do Capo Baribe Manda um abraço a todos Tá aí o baiano Um galo de 6 anos Que no momento Tá aposentado Tá aqui só descansando E aqui pra chacra Só pra Depois pode ser Que a gente cruze ele novamente Coloque em algumas galinhas No momento a gente não tá cruzando Porque não tem espaço Pra colocar Tanto galo Então mais uma vez pessoal Meu obrigado a todos Um abraço a todos Cuida, cuida pessoal